Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Ô, Glória, alegria, mãe e filho e neto, estamos aqui, queridos, com mais um vídeo. Eu quero mostrar pra você um branqueador, que a nossa irmã Nair, ela vai estar fazendo, e você encontra esse branqueador lá no canal do Paulo Adriano Lima, tá bom, gente? É o canal o qual ela viu, gostou e fez, é uma benção, tá? É branqueador de roupa, tá bom? Então, você vai ficar com o vídeo, veja aí passo a passo, se você gostar, deixa aquele joinha, se inscreva no canal, comente sobre o vídeo e seja abençoado, tá bom, queridos? Então, vamos com o vídeo? Vem comigo! Aqui estão os produtos, tá? Esse produto aqui que você tá vendo, é o sabão líquido minuano, tá? De coco, ela vai estar usando três, três produtos. Esse branqueador, sabão branqueador pra roupas, você encontra no canal do Paulo Adriano Lima, lá ele que ensina tudo direitinho, como que faz, tá bom? E aqui nós vamos estar fazendo, e ela já está aqui adicionando os produtos, no caso, esse aí é detergente de coco, ela está usando aqui três, três vidros, no caso, de 500 ml. Lá ele ensina de dois, só que aqui ela está aumentando a quantidade, porque ela vai querer um pouquinho mais, tá bom, gente? Gente, vocês estão vendo aí, ela está adicionando os três vidros, só que ela vai estar colocando também água. Fique com o vídeo pra você ver passo a passo. Então, vocês estão vendo aí, ela vai estar adicionando 500 ml de água. Olha, a água, no caso, é natural, normal, né? A água que você pega é da torneira. E aí ela vai continuar fazendo, colocando água oxigenada. São quantos? Três. Aqui, aqui, gente, olha. Três, água oxigenada, volume 40. Cremosa. Cremosa, tá? Ela está colocando. Vocês estão ouvindo, de vez em quando, ela pode ir falando aí, tá bom? Ela só não quer aparecer, porque ela é meio tímida. Mas é isso, ela está colocando, já adicionou o primeiro. É o segundo. Pode ser de qualquer marca. Tá vendo? Pode ser qualquer marca, não importa aí o nome, né? Importa que seja cremosa de 40. Cremosa de 40 volumes. 40 volumes. Então, é isso. Não esquece do joinha, tá? Canal Alegria Mãe Filho e Neto. Você que não é inscrito, se inscreva, deixe seu joinha, deixe seu comentário. E faça, porque você vai precisar muito aí na sua casa, pra você limpar os seus produtos. Olha, colocou um detergente, colocou meio litro de água e os três vidros de água oxigenada volume 40. E agora ela está mexendo, né? Tem que mexer bastante. Tem que colocar num balde que seja reto. Esse balde, ele tem uma altura aí no meio, mas... De 10 litros, né? Né? Ele é de 10 litros. É, esse balde é de 10 litros. Olha aí, gente. Textura, olha. Vocês estão vendo? Olha aí. Não está fininho, não. Tá bom. Tá numa boa, né? Que benção. Olha só, gente. Vocês estão vendo? Está ficando bem branquinho mesmo. Ele é de coco. É bom de coco, né? Olha, ainda tem um pouquinho aqui de produto. A gente vai aproveitar pra não sobrar nada, né? É isso, gente. Então, fique aí com o passo a passo. É, aproveitando que tem que estar caindo, a gente está aproveitando. Pode colocar na própria embalagem, se quiser. É, pode aproveitar a embalagem, entendeu, gente? E esse minuana aqui, ele é bom que ele sai direitinho, entendeu? É isso aí. A tampa, né? Uhum, sai a tampa. Aí, nós conseguimos tirar aqui, ó, a tampinha do detergente. Já está pronto? Não leva o bicarbonato não, né? Só isso, né? Só isso. Então, gente, já está aqui. Já está pronto. A água oxigenada já limpa. Ela já limpa. A água oxigenada limpa, no caso. O tecido, no caso, né? Ela, inclusive, ela tem um pano de prato que ela vai estar colocando de molho no produto, né? Pra você ver como limpa, realmente. Tá bom, gente? Então, é isso. E se você gostou, ela vai fazer um teste aqui no tecido. A gente vai ver como é que ela vai fazer. colocar no tecido de molho, né? Você vai deixar de molho, né? Ela vai deixar de molho, no caso, o pano de prato, que está um pouquinho suja. Ela deixou de propósito mesmo o pano de prato sujo pra fazer o teste. Tá bom, gente? Então, a gente volta daqui a pouquinho. Olha aí, gente. O pano de prato, ele está assim, ó. Um pouco de sujo, né? Você pode usar em qualquer tecido, né? Que está manchado. Então, roupa suja, né? Tipo assim, roupa de médico. E aqui nós vamos estar colocando esse pano de prato de molho. Só com a água e o produto, tá bom? Então, olha só. Eu coloquei aqui duas colheres dessas grandes aqui, ó. Foram duas colheres aqui nesta água. E eu vou estar colocando os dois panos de prato, tá bom? Aqui, ó. Esses dois panos de prato eu vou estar colocando aqui de molho. Eita, glória! Já deu prejuízo aqui na colher. Olha aí, gente. Vai ficar de molho aqui, tá? Aqui não tem sabão, não tem água sanitária. Só tem mesmo esse branqueador. Esse branqueador de roupa, tá bom, gente? É isso. Então, que você também faça na sua casa pra te ajudar aí no teu dia a dia. Tá bom? Então, se você gostou, fica com esse vídeo. E visita lá o canal do Paulo Adriano Lima. O Paulo Adriano Lima. Tá bom, gente? E que Deus abençoe vocês. Tchau, tchau! Tchau, tchau!